Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria começar esse vídeo agradecendo a uma pessoa que indicou meu canal, Juliana Perdomo, muito obrigada por ter indicado o meu canal. Várias meninas vieram através de você, então eu gostaria de te agradecer, fiquei super feliz. E se você veio no meu canal por causa dela, seja bem-vinda, espero que você goste do conteúdo, espero que venha para ficar. Juliana, a gente não se conhece pessoalmente nem nada, mas durante a quarentena eu estava sem muita motivação para postar, e eu acho que vocês perceberam, todo mundo percebeu, porque foram vários meses sem postar nenhum vídeo. E aí conversando com ela, casualmente no direct, ela me incentivou bastante, só com palavras carinhosas, palavras de incentivo, simplesmente do jeitinho dela mesmo, que ela gosta de cativar as pessoas. Ela me incentivou bastante a não desistir do canal, a continuar postando, que a gente gostava, que vocês gostavam muito dos meus vídeos. E eu sei disso, eu sei que as pessoas gostam dos vídeos, eu sei do carinho de vocês, mas esse ano de 2020 foi realmente um ano super avassalador para todo mundo, né? Apesar de a gente não ter ficado doente, e graças a Deus por isso, ninguém da família ficou assim, debiletado, apesar de terem algumas pessoas que ficaram doentes, mas ninguém ficou debiletado, no hospital, nada disso. Mesmo assim, só de ter mudado todos os planos, foi um furacão na vida da gente. Então, isso me fez ficar mal, e quando eu estou mal, eu não gosto de postar nada, eu fico na minha, eu fico quieta. Então, enfim, gostaria de agradecer a Juliana por ter indicado, várias meninas vieram aqui. Gostaria de agradecer a você por ter vindo visitar o meu canal, e por ter se inscrito também. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, e vamos ao vídeo. Quando eu congelei as minhas carnes nesse vídeo que eu vou postar aqui em cima, vocês me perguntaram como eu faço para descongelar. Então, eu tirei a carne do congelador, deixei ela aí em cima do balcão por algumas horas, não sei, umas duas ou três horas, e depois disso, eu peguei a carne e coloquei numa vasilha de vidro, que possa ir no micro-ondas, e coloquei para descongelar no modo descongelar do micro-ondas. Eu sempre descongelo a carne assim, no modo descongelar, porque não cozinha a carne. Ao invés de cozinhar a carne, ela vai descongelando aos poucos, mas você não precisa deixar várias horas fora da geladeira antes de fazer isso. Pode tirar do freezer e já colocar direto no micro-ondas, porque vai funcionar. Então, o modo descongelar, ele leva bastante tempo, tipo 10 minutos no micro-ondas, mas como descongela devagarinho, você vê que a carne, depois que você tira, ainda está congelada no meio. Então, eu coloquei uma segunda vez no micro-ondas para terminar de descongelar. Para fazer o frango empanado, eu peguei essa receita de um blog aqui americano, e ela tem uma receita que ela coloca tempero na farinha, que ela vai empanar o frango. Então, eu vou pegar todos os ingredientes que ela colocou na farinha, para temperar a minha farinha antes de fritar. Eu acho que vai ficar bem gostoso assim, porque não fica aquele frango sem sal. E já está com um pouco de tempero frango, porque quando eu coloquei para congelar, eu já coloquei com temperinho. Então, deve ficar bem saboroso. Eu peguei duas vasilhas bem fundas, duas tigelas fundas, para colocar o ovo nessa pequena e a farinha nessa, para não ficar derramando muito quando for molhar o frango. frango. Então, eu vou colocar três ovos batidos. Talvez dois, dez anos. Vou colocar três para ver. Eu vou acrescentar um pouquinho de leite aqui nesse ovo, para deixar a consistência um pouco mais molhada. só um pouquinho, tipo, nem meia xícara foi. Fica uma consistência mais molhada. Como eu vou temperar a farinha, eu não vou temperar esse ovo. Eu vou deixar ele como tá. E agora a farinha, eu vou seguir a receita certinho do que ela fez e ela só usou uma xícara de farinha. Como eu tenho bastante frango, talvez eu precise fazer mais uma vez esse processo da farinha. Mas eu vou fazer com uma xícara e ver se dá para fazer o frango todo ou se eu vou ter que repetir. Então, uma xícara de farinha, uma colher, uma colher de chá de fermento em pó, tipo Royal, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, meia colher de chá de páprica. páprica. Vocês sabem que eu gosto sempre de usar essas colherinhas medidoras. Quebra um galho. páprica. Essa páprica vai dar uma cor bonita no frango. Uma colher de chá de alho desidratado, alho em pó. E uma colher de chá de salsinha desidratada, que é o parsley. E se tiver fresco, melhor ainda, colocar o fresco. Mexe, mexe, mexe para misturar. E agora eu fiquei com a farinha temperada. Então, para empanar o frango, eu vou simplesmente molhar ele no ovo, passar na farinha. Deixar bem coberto de farinha. E pronto. Só isso. E aí ela fala lá no blog dela que é para deixar descansar. Enquanto o óleo está esquentando, deixa o frango descansar para absorver bem a farinha. Porque senão fica saindo a farinha... Sabe quando a farinha desgruda da carne e fica toda na frigideira? Isso acontece quando a gente não deixa a farinha absorver bem na carne. E aí E aí E aí E aí E aí e para fazer essa receita eu tô usando três peitos de frango e deu bastante frango empanado porque eu cortei os pedaços menores é tipo chicken tenders né como eu falei para vocês e a receita da farinha com uma xícara de farinha só deu suficiente quase que não deu tive que adicionar um pouquinho mais de farinha tipo uma colher para fazer os últimos e aí deu para completar se forem só dois peitos cortadinhos pequenos dá para fazer o ovo foi muito três ovos é muito dois ovos seriam suficientes para fazer tudo isso é então desperdicei um pouco mas tudo bem é vivendo e aprendendo eu não faço isso todo dia e é assim mesmo eu vou deixar o frango descansar um pouquinho enquanto isso eu vou esquentando o óleo demora um pouquinho para esquentar o óleo principalmente porque essa panela onde eu vou fritar ela é bem grossa então ela demora um pouquinho de esquentar vai demorar uns 10 minutos e é o tempo suficiente para o frango ficar é bom para fritar é eu gosto de fazer a fritura na panela funda porque aí previne de ficar espirrando no fogão inteiro então quanto mais fundo melhor para fritar enquanto o óleo esquenta eu vou aproveitar para dar uma arrumada nessa bagunça lavar algumas vasilhas já eu vou lavar todas as tigelas grandes que eu usei as coisas que não vão na lava louça e vou aproveitar para guardar logo tudo que eu usei de tempero farinha todas essas coisas vou colocar de volta no lugar o 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos ver como ficou por dentro esse frango E aí 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 E aí